Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. São Paulo nasceu no Japão em 1562 e foi martirizado em 1597 juntamente com outros 25 companheiros que foram crucificados em Nagasaki, do alto da cruz, onde os condenados estavam sendo martirizados, cantavam salmos e São Paulo proferiu palavras de perdão aos seus algózes. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vim de sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que impera nessa narrativa é o zelo. O zelo dos discípulos, em primeiro lugar. Esses discípulos tinham sido enviados dois a dois nas cidades onde Jesus deveria passar, para anunciarem que o reino de Deus estava próximo. De retorno, eles começam a contar tudo o que realizaram. Estavam verdadeiramente empolgados. Este zelo, que era tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. Zelo, uma entrega total. Um esquecimento de si mesmo. Uma verdadeira determinação. Existe outro zelo, que é da multidão. O zelo da multidão que a levava a procurar os discípulos de Jesus desesperadamente. A ponto de fazer com que eles, percebendo que os discípulos de Jesus tinham ido para um lugar deserto, correr a pé e chegar antes. É um zelo que faz com que eles se confiem inteiramente nas mãos dos discípulos e de Jesus. É assim o zelo do povo, que diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, confusões, incompreensões, se dirige com tanta determinação para procurar o auxílio de Deus. É o que a gente pode perceber que acontece em grandes lugares de concentrações de fé, onde a gente vê o povo fazer verdadeiros sacrifícios, verdadeiras viagens, como o povo daquela época, indo atrás daquele que eles acreditam podia ajudar-lhes, como faz ainda hoje. E diante destes dois zelos, se contrapõe um terceiro zelo mais importante e maior do que todos. Os discípulos não tinham tempo nem para comer e Jesus se preocupava com eles. Por isso diz a eles, vinde num lugar à parte, num lugar deserto, para descansar um pouco. Vocês precisam comer e precisam descansar. Jesus, que envia os discípulos dois a dois, com uma missão tão difícil, esperando que eles se entreguem à missão, não descuida das necessidades deles mesmos. São Carlos Borromeu dizia que os padres da sua diocese, ele era bispo, deveriam dar de comer às ovelhas ao povo, sem descuidar de guardar algum alimento para eles mesmos. Porque também eles têm necessidade. Por isso é preciso reabastecer-se também, mesmo espiritualmente. Não basta só trabalhar, é preciso rezar também. Não basta apenas oferecer os dons à igreja, é preciso receber também. É preciso receber também consolo, também conselho, também os sacramentos, também a palavra de Deus. Eu não leio a palavra de Deus para pregar para os outros apenas. Aliás, antes dos outros, eu mesmo preciso me alimentar dela também. Então, Jesus tem esse zelo para com os discípulos. E Jesus tem o zelo para com a multidão também. Porque a multidão chega antes. E ao desembarcar, então, Jesus, vendo a multidão, fica com pena, tem compaixão. Compaixão quer dizer sentir o que o outro sente. Jesus tem pena da multidão. Ele interpreta esse gesto de sair correndo a pé para chegar antes. Esta busca tão determinada, quase obsessiva, pelos cuidados deles, como a necessidade que o povo tem. E a gente precisa aprender a ter esse mesmo zelo de Jesus. O zelo de compaixão. De se colocar no lugar do outro. E de ver que, muitas vezes, a necessidade leva as pessoas, às vezes, até a fazer coisas erradas. Um desespero, às vezes. Mas olhar para a multidão, olhar para as pessoas, não com julgamento crítico, para condenar, mas com compaixão, para compreender, para entender e para atender aqueles que a gente puder. Jesus percebe, inclusive, que o que eles mais precisam é de uma palavra. Por isso diz que, então, ao ver que eles eram como ovelhas sem pastor, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O zelo que Deus nos propõe, o zelo que Deus nos pede e o zelo que Deus demonstra ao cuidar de nós. Rezemos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida, São Paulo Miki e seus companheiros, pelo martírio da cruz, concedem-nos, por sua intercessão, perseverar até a morte, na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém.